Tem um capotamento na Zona Norte, olha só, o acidente aconteceu na rodovia Carlos João Strass, na altura ali do Conjunto Sebastião de Melo César, né? Zona Norte de Londrina, onde engolfe de placas AK-4540 de Londrina. Segundo testemunhas, aquela velocidade não compatível com a pista, e aí ainda bateu numa base de concreto de uma passarela, com a pancada, o capote, os airbags explodiram, né, meu filho? Aí, por quê? Foram acionados e as vítimas tiveram ferimentos leves. É, olha ali, eu vou te contar, Carlos João Strass sempre fazendo vítima com uma 10 de dezembro e a 445. Três pistas que você tem que tomar cuidado, né, Diogo? Exatamente.